Hoje nossa fantasia erótica é assim com mulher na cama E preocupa as repo vim se eu vou dar conta Mas o importante é a conta, cartão black sem limite Ela vê bolsa da Gucci e ela compra Tá preocupado com a minha vida, falando mal das bandida Dos amiguetas, viagem que eu faço Continua perdendo seu tempo, que as piranha tem talento Elas vem fazendo cat e eu pago Hoje até as partes, se rende, se é povinho não entende Quando vê as pedigrela na quebrada Tem umas até que é fluente, fala inglês e espanhol Mas na cama nós se entende, é madeirada Sabe que o bonde paga seu cash, faz a pose e olha o flash Quer resumo? Não me ligue depois, tchau Mas deixa o celular guardado, tem uns tutra procurado Se vazar é operação na federal E não tem jeito, não Elas ficam apaixonadas de primeira Sem repetição Avisa lá que TBT é de quinta-feira E não tem jeito, não Elas ficam apaixonadas de primeira Sem repetição Não, avisa lá que TBT é de quinta-feira Se apaixonou no meu jeito diferente É maloqueiro bem trajado, olha o brilho das correntes De BL1 no dente, braço cheio de tatu Quem não tinha nada hoje tá na zona sul A P, todo planejado que é pra impressionar Onde a festa continua eu vou te falar E quem desacreditou hoje pagou pra ver Pode falar que é mentira, mas é só o QG Pra levar ela, depois que acabar o peão Aqui na minha casa, é só a família e os irmão Até porque, se ela encostar que é casamento Pisando o fufo, miso no novo do momento É paniquete ou dançarina do Faustão Viaja o mundo, quem paga é o bonde do sete Então esquece, só casa de televisão Borda infinita, não é a piscina do SESC É paniquete ou dançarina do Faustão Viaja o mundo, quem paga é o bonde do sete Então esquece, só casa de televisão Borda infinita, não é a piscina do SESC Borda infinita Essa fase ruim que nós passou, vários se afastou O tempo fechou e ninguém me viu Vários não colou quando a fonte secou Até as cachorras não tinha mais sil Essa pandemia foi mil grau Mas eu pude ver quem era de verdade Uns encostava no interesse E outros era pura falsidade Mas a vida mudou, Deus abençoou Quem desacredita hoje não vai encostar A favela venceu, o Réveillon não deu Foi só royal, salupião no Guarujá Foi só royal, salupião no Guarujá Foi só royal, salu Drinque de prosperidade eu vou tomar Brinde somente pra quem é de fechar Esse ano eu vou ficar rico Amém a todos que acreditar Drinque de prosperidade eu vou tomar Brinde somente pra quem é de fechar Esse ano eu vou ficar rico Amém a todos que acreditar Amém a todos que acreditam Tá ligado? Nunca desce os seus sonhos Pra cima do problema, acredita que acontece Belde de favela, bicho solto na voz Deus é um só, pega a visão Tá ligado?